Por causa da pandemia, a maioria das obras foi suspensa em Salvador. Com isso, houve uma diminuição na concessão de emendas parlamentares aos vereadores aqui da capital. Os vereadores da base do prefeito Assemineto, por exemplo, admitem o fato, mas dizem que sanar a crise sanitária deve ser a prioridade no momento. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o vereador Felipe Lucas do DEM, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vereador Felipe, quando a gente fala em obras que foram suspensas, a gente está se referindo especialmente às obras que os vereadores costumam levar para os bairros da cidade. E que obras são essas que tiveram uma desaceleração por conta da pandemia? Bom, na verdade, quando a gente fala em desaceleração, não necessariamente foi obra de A, de B ou de C. Houve uma desaceleração da máquina. Em razão da pandemia, isso é uma coisa notória para perceber, porque foi necessário estar sendo feito aí todo o direcionamento de recursos para esse combate, de maneira muito responsável e competente. o prefeito Assi Neto está fazendo esse enfrentamento. A gente está percebendo, inclusive, com os números, o quanto que está sendo valioso e um enfrentamento de sucesso. Mas foi uma desaceleração natural e necessária, a gente sempre fala isso. O prefeito tem agido sempre com muita responsabilidade e a prioridade, nos últimos tempos, como sempre, tem sido a saúde da população, tem sido as pessoas, as vidas. As obras que você pergunta são as obras de infraestrutura. Então, aquela obra que não tem um impacto direto na vida das pessoas, que pode estar sendo aguardado, que pode sofrer essa desaceleração com o objetivo maior de focar no combate à pandemia, essas estão sendo feitas. São as obras de manutenção, vamos dizer assim, seja o conhecido como tapa-buraco, como as obras esportivas, como a construção ou revitalização de um campo de futebol ou de uma praça. Então, são obras que estavam aguardando e que a gente já tem, inclusive, sinalização de retomada, de aquecimento, de normalidade dos serviços nas próximas semanas. Mas o senhor indicaria alguma obra ou alguma iniciativa que tenha sido estartada pela prefeitura e que foi, digamos, colocada na gaveta por enquanto e que pode estar prejudicando a população? Não, não. A nível de prejuízo à população, não. Eu desconheço. São obras que realmente possam obras possíveis, realmente, de aguardar um pouco, que realmente pode estar esperando passar esse momento mais turbulento, onde todos os holofotes estão voltados, todas as energias que estão voltadas para o enfrentamento da pandemia. Então, como eu te falei, são obras de manutenção, seja reforma ou construção de uma quadra, de um campo de futebol, obras que não sofram, que não têm, assim, um impacto direto na vida das pessoas, eu me dizer assim, obras que realmente podem ser aguardadas. Felipe, essas obras que estão, de alguma forma, suspensas ou paralisadas temporariamente em virtude das emendas dos vereadores pode gerar algum tipo de tensão na base do prefeito. Como é que está o relacionamento com os vereadores? Existe algum tipo de crítica ou reclamação dos EDIs com relação a esse atraso na execução das emendas? Eu desconheço, acho que é o momento de compreensão absoluta. Se houver algum tipo de crítica a essa postura do executivo, do prefeito, eu acho que seria uma crítica irresponsável, inclusive. A gente precisa ter agora a consciência de que o foco, a prioridade é combater a pandemia. São vidas que estão sendo salvas, são vidas que estão sendo preservadas. Eu desconheço se há crítica, mas se existe, da parte de algum parlamentar, de algum vereador, eu acho que seria, um tanto, incompreensível e irresponsável. O senhor acha que a execução dessas emendas e a retomada das obras deve ocorrer a partir de quando? Eu acredito que já na segunda quinzena agora de agosto, considerando os números alcançados, os percentuais alcançados, a diminuição considerável aí do, vamos dizer, dos leitos, do preenchimento dos leitos, ou seja, teve uma diminuição considerável. A gente já percebe isso no último número que o prefeito trouxe ao público, que é o atingimento de 58% de ocupação dos leitos. E isso já permite que a gente inicie aí uma normalização dos trabalhos e dos serviços. A expectativa é que na segunda quinzena agora a gente já perceba uma retomada. Vereador, o senhor comandou durante um bom tempo a Secretaria Municipal de Ordem Pública até se desincompatibilizar para tentar a reeleição à Câmara. Nesse período, o senhor lidava com os ambulantes, com os trabalhadores informais que foram bastante impactados durante esse processo da pandemia, das atividades praticamente interrompidas em boa parte da capital baiana. O senhor tem acompanhado esse processo de conversa e negociação para que os ambulantes, os trabalhadores informais tenham acesso a programas como o Salvador por Todos e até mesmo a retomada das atividades econômicas em Salvador? Sim, eu acabei me tornando, de maneira natural, um representante dessa categoria até pelo trabalho que fizemos junto ao CIMOP. foi algo assim realmente que eles julgam inédito, fizemos uma construção inclusive de parceria, de diálogo, abriu uma comunicação com eles que permitiu inclusive que eles se sentissem mais parte do processo. E esse diálogo aberto, essa aproximação que eu provoquei do executivo da CIMOP diretamente com o segmento com a turma do mercado informal, isso acabou dando a eles essa ideia de que eu poderia os representar e assim passei a fazer por acreditar na ideia de que realmente precisam, eles precisam de um olhar mais atento, precisam de apoio mais efetivo do poder público e passei a levar para o prefeito, para o vice-prefeito Bruno Reis algumas demandas e a gente tem discutido muito sobre isso. Uma das pautas que eu estou discutindo agora é conseguir colocar as academias de artes marciais por exemplo e aí tem todos os professores autônomos, a turma que trabalha nesse segmento, consegui colocar agora na segunda fase junto com o prefeito discutimos e entendemos a possibilidade de estar reabrindo também as academias com os protocolos lógicos sendo atendidos e não foi diferente com o segmento dos barraqueiros e a turma da faixa de areia a gente abriu uma discussão agora e eu estou tentando fazer com que a gente enxergue um cenário uma data uma previsão para a retomada dessa atividade são pais e mães de famílias que estão sofrendo muito afastados das praias o seu meio de sobrevivência e a discussão que eu tenho tido e que estou defendendo estou tentando de maneira responsável lógico fazer com que eles retomem as suas atividades retomem o seu trabalho e possam estar aí defendendo o seu pão de cada dia justamente é a turma das praias os barraqueiros de praia é um segmento que eu tenho feito um diálogo e estou tentando ajudá-los no sentido de retomar as atividades e acabei ficando como um representante reconhecido por eles e a todo momento sou acionado a todo momento eu tenho chamado aqui outro ali eu tenho tentado na medida do possível atender e ajudar como a gente pode o prefeito tem atendido as demandas dessas categorias ou tem algum tipo de resistência nesse sentido vereador tem sim o que acontece quando há resistência não é por nenhum tipo de preconceito ou vamos dizer assim algo que tenha relação com a categoria ou com o segmento nada absolutamente nada a ver toda a dificuldade que existe quando ela existe é em função dos cuidados da preocupação em razão da pandemia então se existe algum impedimento ou se existe algum prazo que impossibilita que dificulta a retomada imediata é por questão mesmo de avaliação no sentido de que usando aí ainda como exemplo a questão das praias é de que para esse momento o risco de abertura imediata e de retomada imediata dos trabalhos e da vamos dizer da frequência e das praias isso pode trazer um prejuízo maior lá na frente de repente de uma retomada aí do crescimento da pandemia do número de infectados enfim isso é o que pode que tem provocado quando acontece algum tipo de impasse que traz aí o prejuízo que impeça traz aí a questão de impedir a retomada ou alguma decisão favorável vamos dizer assim mas nada de cunho pessoal ou direcionado ao segmento A ou B ou C esse aqui vai porque eu gosto mais ou menos não existe isso existe realmente uma avaliação restaçada da parte do prefeito do Conselho Neto para com a vida das pessoas Vereador a gente vê as atividades sendo retomadas aos poucos as atividades econômicas agora num ritmo diferente em comparação com outros municípios e não é raro alguma reclamação de prefeitos especialmente aqui de municípios próximos a Salvador no sentido de haver uma falta de articulação entre essas prefeituras para que essas medidas possam ser adotadas de uma forma mais de um jeito mais uniforme o próprio prefeito Assemi Neto já reclamou dessa falta de articulação como é que o senhor avalia tem faltado esse diálogo está difícil colocar uma articulação Eu acho que a comunicação ela precisa ser o mais firme transparente dinâmica possível acho que tem que haver sim uma melhora nessa questão da comunicação e da articulação para que a gente consiga fazer um trabalho de maneira uniforme isso pode prejudicar em alguns pontos a comunicação ou a falta desse link desse alinhamento isso pode trazer prejuízo para justamente a questão do combate mesmo e evitar a gente precisa evitar que a gente venha a sofrer novamente o crescimento da pandemia que a gente possa correr risco de um colapso no sistema de saúde então as ações desencontradas ou desalinhadas vamos dizer assim isso pode trazer justamente esse prejuízo agora como é que essa articulação pode ser efetivada então aí essa articulação ela está sendo feita cada prefeito tem a sua autonomia cada prefeito tem a sua né o seu a sua competência ali já estabelecida então acho que ele agora é questão mesmo de bom senso e o senso de responsabilidade vamos dizer assim então não existe não tem como o prefeito da cidade de Salvador interferir né dentro da gestão de uma outra prefeitura então cabe aí acho que a questão do bom senso entender coletivamente de que é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos precisa ser feito de uma maneira coletiva então esse entendimento precisa existir não tem como a gente pensar agora em separar ideologias partidos enfim pensamentos diferentes a gente tem que ter um pensamento uniforme a gente tem que ter decisões encontradas né e isso só vai acontecer se houver bom senso o senso de responsabilidade não tem como eu falei não tem como haver ingerência um prefeito interferir na gestão de uma cidade que não seja a sua então a questão aí eu acho que é de bom senso mesmo de ter responsabilidade entender que só uma bela história né uma andoria só não vai fazer o verão a gente precisa ter uma união uniformizar as decisões dispensamentos pra que a gente possa ter um combate aí de sucesso vereador o senhor é candidato a reeleição agora pelo DEM em 2016 o senhor acabou eleito pelo MDB e trocou de partido já em no período final de 2020 para o prazo de filiação a novos partidos a eleição de 2020 vai ser uma briga de cachorro grande tem muitos candidatos com um potencial de votos relevantes então pra manter-se na Câmara de Vereadores de Salvador o senhor vai ter alguns desafios no momento em que a campanha eleitoral não segue o padrão habitual não tem caminhadas não tem visitas aos bairros por conta do da pandemia do novo coronavírus é um desafio fazer essa campanha em 2020 não vai ser um trabalho fácil sem sombra de dúvidas a gente precisa agora e mais num cenário eu nunca vivenciado pelo menos eu nunca vivi um cenário desse em uma das hipóteses vamos dizer assim mas eu tenho dito muito que vai vencer ou vai chegar quem tiver mais serviço prestado eu acho que essa essa é a tônica né aquela história não é quem vença que vença o melhor que chegue ou que vença quem tiver mais serviço prestado eu acho que a população está muito atenta a isso então quem de fato tiver trabalhado de maneira produtiva quem tiver serviço prestado à cidade nas comunidades quem tiver tido aí uma relação mais aproximada do povo das pessoas que realmente precisam e precisaram aí nesses últimos quatro anos essas pessoas esses políticos esses vereadores esses candidatos que tiver realmente representatividade esses vão ter sem sombra de dúvida o reconhecimento eu acho que a política deu uma mudada para melhor as pessoas estão mais atentas as pessoas estão mais antenadas no sentido de observar de conhecer a rede social tem ajudado muito a você poder acompanhar o trabalho e as atividades de um parlamentar de um representante de um gestor e eu acho que vai ser levado em consideração a isso é o serviço prestado de cada representante público dentro da cidade então eu estou muito tranquilo por conhecer saber o quanto eu trabalhei nesses últimos quatro anos e quanto eu tenho trabalhado ainda no final do meu primeiro mandato daqui até 31 de dezembro onde eu estarei vereador e estou confiante de que o reconhecimento ele virá de acordo com o trabalho desenvolvido durante todo esse tempo acho que aí a preocupação maior é para quem não prestou serviço é para quem não esteve junto da comunidade é para quem não trabalhou ou não se doou como deveria durante o seu mandato ou durante a sua passagem seja por onde tenha sido enfim mas que não essa é uma campanha fácil a gente sabe que não é um cenário que quando eu falei nunca vivido antes a gente vai precisar se reinventar a gente tem aí uma ferramenta hoje muito importante e que vai eu acho que fazer uma diferença muito grande que é a rede social quem souber também transitar por essas ferramentas vai ter aí uma possibilidade de chegar nas comunidades ou de ser ouvido também com mais facilidade mas é uma incógnita a gente não sabe como é que vai ser de fato se vai ter um número grande ou não de abstenção as pessoas que vão de repente pensar e eu faço um apelo para que a gente não deixe de votar eu acho que é o momento agora onde a decisão está na mão do eleitor e é muito importante a gente está falando do futuro da nossa cidade a nossa vida que está em jogo então a gente precisa voltar com consciência votar de fato não se permitir se abster desse voto porque a gente pode pagar caro lá na frente eu acho que a maior ferramenta que nós temos para decidir o nosso futuro é o voto e isso está na mão do eleitor está na mão do povo então é muito importante que a gente fique atento seja pelas redes sociais seja nos meios de comunicação aqui pela rádio a gente está ouvindo conhecendo o trabalho de cada um para fazer a escolha certa na hora de deixar lá o voto de confiança a gente só vai ter a próxima oportunidade são quatro anos depois então não vamos deixar passar esse momento de jeito nenhum Vereador Felipe recentemente duas grandes bancadas do Congresso Nacional o MDB e o DEM DEM que é o seu partido resolveram deixar o bloco de partidos que integram o chamado Centrão esse bloco de parlamentares que de alguma forma tenta se aproximar do governo do Palácio do Planalto como é que o senhor avalia esse movimento do DEM é uma tentativa de se tornar mais independente em relação ao governo Jair Bolsonaro eu não tenho participado muito das decisões desse momento agora de Brasília mas tenho conversado com alguns amigos o Omar Nascimento que é um deputado federal que eu apoio e que tem uma relação muito próxima uma amizade muito próxima a gente tem conversado um pouco sobre isso mas eu acredito sim que é um momento de escolhas e de ideias pensamentos que precisam estar sempre alinhados e afinados acho que no momento que há um rompimento ou uma como diria assim essa descompatibilização ou de repente está sendo desfeito aí o centro ele está se afastando um pouco do centro isso aí vai muito da ideologia do pensamento das ideias que são firmadas em Brasília dentro do Congresso e acho sim que possa ser uma forma de se aproximar um pouco mais do governo uma vez que esse trabalho precisa ter um link direto com o presidente enfim eu acho que é muita questão de coerência e de pensamentos alinhados eu acho que eles estão seguindo a linha que eles desenharam e a gente precisa aguardar os próximos capítulos aí do cenário para a gente entender de fato como que vai se dar esse desdobramento Vereador Felipe Lucas do DEM conversando conosco aqui no Iça Bahia muito obrigado pela sua disponibilidade pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor Bom dia a todos vocês obrigado pela oportunidade pelo espaço e coloco a disposição sempre que preciso tá e um abraço a todos os ouvintes também tá certo mais uma conversa que vai estar disponível na íntegra logo mais nos nossos canais no Youtube Spotify iTunes e Deezer agora deixa eu ver 17 para as 8 na tarde de fielm e de fielm